Opa, tu tranquilo com vocês? No vídeo de hoje vamos preparar mais um trem de comer na airfryer. Nós vamos fazer uma fraldinha assada na airfryer que eu vou falar pra vocês. Nu! Que trem bão! Essa receita é bem simples e fácil de fazer, e o resultado final é uma carne macia, suculenta e bem saborosa. Pra começar nossa receita, eu tenho aqui uma peça de fraldinha de 1kg. Eu comprei uma peça maior porque minha airfryer é grande, mas se a airfryer do 6 for menor, vocês compram uma peça de 500 a 600 gramas. Pra vocês terem uma noção, a minha airfryer tem a capacidade de 5 litros. Vou começar colocando um fio de azeite sobre a minha carne e vou espalhar com a mão mesmo. Agora vou temperar com sal grosso a gosto. Uma das funções do azeite na nossa receita é fazer o sal grosso grudar na carne. Então ele é bem importante. Carne temperada de um lado, vou virar a peça e repetir o processo. Fio de azeite, espalhar bem com a mão ou com um pincel caso vocês preferirem e colocar sal grosso a gosto. Pronto! Nossa carne já tá no tipo de assar. É um tempero bem simples, mas que deixa a carne bem saborosa. Vou colocar minha peça de fraldinha no cesto da minha airfryer com a gordura virada pra cima. É muito importante colocar a gordura virada pra cima, porque à medida que a carne vai assando, a gordura vai entrimiando entre as fibras da carne. Esse é um dos segredos pra nossa fraldinha ficar macia e suculenta. Vou fechar a minha airfryer, definir a temperatura em 180 graus e vou deixar assando por 25 minutos. Se a peça de fraldinha do vocês for menor, vocês podem deixar assando por uns 20 minutos que tá bom. Então se passar os 25 minutos e olha que bacana tá ficando a nossa carne. Com o auxílio de um pegador, vou virar a nossa peça de carne, fechar a airfryer novamente, aumentar a temperatura pra 200 graus e deixar assando por mais 15 minutos. E ficou pronta a nossa fraldinha na airfryer. Olha que trem ajeitado. Vou dar uma batida na carne pra tirar o excesso do sal grosso e vou partir esse trem, porque nós já tá com fome. Olha que belezura que ficou. E como eu disse pra vocês, essa carne fica macia e bem suculenta. Um trem desse nem cachorro não come. E chegou a hora de eu picar a mula. Cês fica de butuca aí que daqui a pouco tem mais trem de comer pra vocês aqui no canal. Um doce, um queijo e um beijo pra vocês tudo. Até a próxima.